E aí pessoal, vou fazer o voo Rio Branco, Acre, Brasília, e eu estou aqui no aeroporto e eu vou mostrar pra vocês um pouco aqui da sala de espera como que é aqui no Rio Branco e Acre. Aí pessoal, tem um lanchezinho ali, é bem básico, bem simples mesmo. Vou fazer um voo noturno aí, Rio Branco, Brasília. Um voo de aproximadamente 4 horas aí, 3 horas e meia. Então aqui é a sala de espera, pessoal. Vou ver, o avião já está ali, ó, no Pax. Em breve, a gente está indo. E aí pessoal, vou o avião. E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.